Música Muito boa tarde, 4 horas e 29 minutos no horário de Brasília. Seja bem-vindo ao Mais Pecuária do Canal do Boi. Você vai ver na edição de hoje, quarta-feira, 28 de agosto. 14 anos depois, o pecuarista que teve que sacrificar animais de parte do rebanho após suspeitas de casos de febre aftosa do Paraná, fala do drama que viveu e dos prejuízos causados pelos impactos econômicos da doença. O Estado obteve agora, no Ministério da Agricultura, autorização para antecipar o fim da vacinação contra a aftosa. O secretário de Agricultura paranaense explica por que solicitou o fim das campanhas de imunização já a partir da segunda etapa da campanha nacional, em novembro. O mercado do boi gordo abre o dia em alta em São Paulo. É o resultado da oferta de menor volume de gado pronto para abate e também da chegada da virada do mês. Em busca de matéria-prima, os frigoríficos pagaram preços maiores pela rouba. Na segunda parte da entrevista sobre a raça bovina espanhola Rúbia Galega, O empresário de Mato Grosso, Eduardo Grandal, fala da demanda de mercado para uma carne de sabor suave com baixos teores de gordura, do retorno dos investimentos feitos para impulsionar a raça e ainda do rendimento de carcaça no frigorífico. Quantas vezes você já ouviu a frase de que o Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas e que nós usamos uma lista enorme de produtos banidos na Europa? Mas será que isso é verdade? Entenda um pouco dessa polêmica toda na entrevista com o diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal. As imagens e as informações da nossa agenda de eventos. Hoje à noite tem boi em pauta no Canal do Boi, oferta de animais criados em fazendas de Mato Grosso. A realização é da Ricardo Nicolau Leilões. Estes são alguns dos destaques a partir de agora no Mais Pecuária. 4 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Começamos o Mais Pecuária de hoje mostrando belas imagens, boas informações, principalmente para o agricultor familiar. Você vai acompanhar dicas técnicas para produzir um queijo de alta qualidade. E também vai conhecer o seu Alexandre Honorato. Ele é produtor e comercializa queijo minas artesanal legalizado há 30 anos. Veja na reportagem produzida pela Emater de Minas Gerais e veiculada em parceria com o Canal do Boi. Muita gente já ouviu falar que eu ouvia falar de queijo na barriga da minha mãe. Meu avô foi o primeiro a poder vender um queijo legalizado para fora do Estado, em 1956. Minha mãe já trabalhava lá com ele e eu nasci em 1969. Ele tinha um entreposto, ele era comerciante. Ele comprava o queijo em Minas e vendia para fora. E eu tentei também mexer nessa área de comerciante de queijo, mas vi que não era a minha praia, não era aquilo lá. E aí eu optei por fazer queijo uma época, uns queijos muito ruins. E aí com o tempo surgiu essa oportunidade de estar adequando, de estar entrando na legislação, de ter um queijo legalizado para poder vender. E eu fui montando minha fabricazinha aqui, começando. E estamos aqui na fabricação de queijo aqui já há 30 anos. No início, a gente nem sabia direito como é que se produzia um queijo, os cuidados que a gente tinha que ter na produção, a estrutura e tudo. Eu parei de fazer, passei a vender meu leite. Aí me chega um carrinho ali da Emater, que ia começar a ter os concursos de queijo das micro-regiões e tudo. E como alguém lá falou que eu tinha feito queijo, chegaram aqui. Aí eu peguei 50 litros de leite e fiz um queijo na minha cozinha ali. Fiz 5 queijos. Cuidei deles lá dentro da cozinha mesmo, fui curando. E participei do concurso, ganhei o concurso. Eu tenho dois só de segundo lugar, que eu considero eles melhores do que do primeiro. Porque os que me ganharam foram dois amigos meus, que começou a produção por minha causa, que vieram aqui, eu ensinei, levou o Pingo aqui de casa. Levou o funcionário aqui de casa, foi trabalhar lá. Então eles ganharam. Falei, bom que o aluno está saindo melhor do que o professor. Bom sinal que o professor está bom. Então às vezes falam, ah, mas esse não ganhou. Eu falo, mas para mim é só o mais importante do que se fosse o primeiro. Como não voltar a produzir? Se eu tinha um queijo que foi campeão no concurso, eu não era nem produtor, não estava nem produzindo naquela época. E aí eu já separei um cantinho da minha varanda lá, fiz uma parede, fiz uma queijariazinha para a gente começar. E aí já com alguma técnica, algum acompanhamento dematérmico, ajudando, vendo os detalhes que eu precisava para produzir um queijo, e começou a sair um queijo muito bom. O queijo Minas artesanal tem uma representatividade muito grande no estado de Minas Gerais. Não só no estado de Minas, ele é reconhecido no Brasil inteiro, e também já está sendo conhecido no exterior. É um produto feito de leite cru, ele tem que ser feito de leite cru, com o fermento daquela região. Por exemplo, o Araxá tem o fermento chamado pingo, são as bactérias lácticas que vão conferir o sabor do queijo. Tem a ver com as características do ambiente, o solo, a alimentação, o clima, tudo interfere nessas características do queijo. Hoje, no estado de Minas Gerais, a gente tem sete regiões caracterizadas. A micro região de Araxá, do Campo das Vertentes, do Cerrado, da Canastra, o Cerro, Triângulo Mineiro e a Serra do Salitre. Quando a gente fala de queijo Minas artesanal, a gente não pensa só o produto final. Especialmente, ter todo esse trabalho de assistência em relação à produção de leite, aos cuidados de obtenção de leite, boas práticas, para a gente ter um produto cada vez mais seguro. Ele tem que ter as boas práticas agropecuárias, na parte de ordem, a sanidade do rebanho, o controle de doenças, de vacinação, de exames que ele tem que ter com o gado, na obtenção higiênica do leite. Por quê? Porque é ali que começa um bom queijo. Para queijo, você não pode ter pressa. Para queijo, tem que ser mineiro mesmo. Tem que ser bem tranquilo. Se quiser correr para adiantar a ordem, atrapalha. Se quiser correr na produção, atrapalha. E tudo, você tem que ter muito capricho, muito amor no que está fazendo, para fazer com calma. Então, aqui não tem grito, não tem correria com vaca. Então, a vaca chega aqui para produzir leite, ela fica aqui meia hora antes da produção, tranquila, na sombra. Quando está muito calor, a gente liga até uns ventiladores, joga uma água nas vacas para dar uma refrescada, para começar o processo de ordem. Na pista de trato, a gente sempre rapa o esterco e tudo, então, para manter o ambiente sempre o mais limpo possível. Se o próprio animal, estando tranquilo, estando ali sem nada, está atrapalhando ele, ele não tem porquê não produzir. A qualidade do queijo, ela depende de uma cadeia, desde a obtenção da matéria-prima até o produto final. Mas, basicamente, é isso. É o bem-estar do animal, é o manejo, é o cheio de você mexer, de você trabalhar com o animal. É você manter as instalações bem limpinhas, você ter uma sombra para a vaca descansar, uma água com boa qualidade. Você dando um bem-estar para o animal, ele vai te retribuir com leite de boa qualidade. A legislação me pede para eu fazer uma análise a cada três meses. Eu sou mais criterioso um pouquinho, eu já faço a minha mensal. Então, todo mês, eu coleto a amostra de leite vaca por vaca, mando para o laboratório para me ver, acompanhar bem certinho como está sendo a qualidade do leite mensalmente. Eu tenho um veterinário que vem aqui e vai olhar meus animais, vai ver a parte reprodutiva. Às vezes, você está aqui no dia a dia, você não vê uma coisa que está errada, ele chega com o olho de fora, ele vê, ó, aquilo ali precisa de mudar. Os exames que são feitos nos animais é para se ter segurança de que o leite produzido está com qualidade, está saudável. Então, a partir do leite saudável, eu faço um queijo de qualidade, né? Desde que eu observe dentro do ambiente de produção as boas práticas de fabricação. higiene do manipulador, higiene do ambiente, dos utensílios, da própria instalação, dos equipamentos. Isso tudo é para se ter um produto seguro no final. Ela está tirando a mangueira ali que ela vai medir o leite para ver a quantidade de pingo e de coalho que ela vai colocar. Agora, ela põe o pingo lá, vai mexer, vai esperar, aí ela vê a hora, são cinco para as quatro, até dar 45 minutos, depois ela vai cortar a massa. Aqui nós já fizemos tudo, tentando fazer tudo dentro do exigido e o certo, né? Então, aqui na sala de ordenha, já vai, o resíduo já vai para uma churumeira, dali eu coleto e já jogo no pasto, ele vira adubo. O da queijaria tem um biodigestor ali pequenininho, que é o de casa mesmo, que a gente usa. E o mais pesado ali é o soro, é o que sobra do leite. Então, eu tenho uns porcos, uma criação de porco, que consome o soro. Então, não joga fora, não está contaminando o meio ambiente, mas ainda está servindo para mais uma fonte de renda. A água é o principal, né? É o caminho mais fácil que tem para entrar uma contaminação. Ela não é usada para fazer o queijo, mas tudo ali está passando a água. Então, a água tem que ser de boa qualidade, hidratada, clorada, mas um detalhe que você está garantindo na qualidade do produto final. O Manual de Boas Práticas de Fabricação, estabelecido aqui na propriedade de Alexandre, é um documento onde foram colocadas, explicitadas, todos os procedimentos em relação a boas práticas agropecuárias e de fabricação. Nesse documento está tudo descrito, como é feito, o que é feito, por que é feito. A ideia desses manuais é que, se alguma coisa sair fora do meu controle, eu consigo analisar o que saiu fora do controle e quais as medidas eu vou ter para contornar esse problema. Quando você tem as boas práticas de agropecuárias bem plantadas e as boas práticas de fabricação também respeitadas, você tem um produto de qualidade. É uma terra da toda assistência na montagem de todos os documentos necessários para essa legalização. E acompanha na montagem das boas práticas agropecuárias, as boas práticas de fabricação, na parte de rotulagem desse queijo. Se o produtor quiser legalizar para vender só dentro do Estado, ele vai seguir uma regra. Mas ele pode pedir adesão ao SISB. E essa adesão dá o direito de ele vender o queijo para o Brasil inteiro legalmente. Eu fui o primeiro SISB, que é o produtor poder vender para fora do Estado. E isso depende de uma série de adequações, tanto na estrutura, principalmente na parte de controle de qualidade, depois da certificação da queijaria, que é do SISB, é mais rigorosa um pouco, você precisa de mais documentos. A planta que precisa ser elaborada dentro dos padrões seguindo a legislação, tem a sala de processamento, a sala de maturação e uma expedição. Então, isso tudo tem regras a cumprir para você conseguir a legalização do queijo de Minas Artesanais. Você tem que tomar três cuidados. É higiene, higiene, higiene. Higiene na ordem, higiene na produção e higiene no manusear o queijo. Você tendo esses três passos, 99% vai fazer um queijo bom. Começa por aí. Não é simplesmente um queijinho que eu estou fazendo. É o queijo que eu faço, que sustenta a minha família, que toda a família está envolvida em todo o processo, e que tem ganhado o mercado, e que tem sido valorizado, e que tem sido visto no Estado todo e no país, como uma forma real de renda. Tem produtores que estão aí com dois, três filhos na faculdade e a renda dele sendo extraída diretamente dessa produção do queijo. Hoje você vê jovens se interessando pelo queijo Minas Artesanal. Então, para a família, para o produtor, isso é muito interessante, ver o seu filho seguir a sua história. Muitos desses filhos que voltam são empreendedores. E já vem também com essa nova visão do trabalho real em relação ao queijo. É a agricultura familiar agora se consolidando no mercado. Mas precisa ser um produto adequado. Eu quero comer aquele queijo daquela região, daquela propriedade, é feito por aquele produtor. Então, ela tem toda uma identidade, família, o produto. Então, isso, eu acho que o consumidor tem buscado muito essa identidade. E agora, esse boom que teve no queijo nosso, por quê? Qual que é o queijo famoso no Brasil? Qual que era o queijo caro? Era o queijo francês que vinha de lá para cá. E aí, saímos com o queijo aqui de Minas, fomos lá na França e ganhamos o concurso do melhor queijo do mundo. Então, quer dizer, mostrou que nós também temos qualidade no nosso produto. Então, eu acho que, de agora em diante, a tendência para quem quer fazer a coisa bem feita é só melhorar. Pois é, essa belíssima reportagem foi feita pela equipe da EMATER, que é a empresa de extensão rural, em Minas Gerais. Um grande abraço para a diretoria, aos nossos companheiros, jornalistas que produziram esse material. Nós temos uma parceria e diariamente exibimos o conteúdo de produção feito em Minas Gerais. A produção rural está mais sustentável e em constante melhora. Vou dar um exemplo na reportagem do Vinícius Souza e do Auro, Sávio Nascimento. Eles foram até o Triângulo Mineiro conhecer uma tecnologia de nutrição animal. Trata-se de pegar o capim no campo, transformá-lo em feno e compactá-lo. É o Brick Feno. Vamos ver. Atear fogo para renovar ou recuperar pastagens é uma situação comum na pecuária brasileira. Mas as queimadas prejudicam a fauna e a flora, além de trazer danos à saúde humana. Foi aí que este empresário observou e encontrou uma solução para esse problema, o Brick Feno. O princípio foi de ver tanta matéria-prima nobre sendo queimada, porque esse feno é a origem de campos de semente. E aqui é um polo do Passiguara, um polo de produção de semente, que o pessoal retira e essa palha faz parte do trato cultural de queimá-la. Então, em torno de 15 toneladas de matéria seca por hectare sendo queimada. A produção com sustentabilidade é um desafio constante do agronegócio brasileiro. Foi pensando nisso que o Gilberto, da Brick Feno, teve a ideia de criar um produto sustentável, mas que também trouxesse rentabilidade. Ele foi lá no campo, pegou aquela palhada que ninguém utilizava, que já não tinha mais um destino, e gerou esse produto, o Brick Feno. Cada bloco desse aqui, de feno, tem cerca de 400 quilos e gera mais ou menos 10 pacotes do Brick Feno, um produto que é utilizado na nutrição animal, um volumoso. Esse produto pode auxiliar no combate de acidose e também no ganho de peso dos animais. O que nós conseguimos fazer? Trazer o pasto melhorado para o coxo. Isso, o que é? Resgatar a natureza do animal. Então, você não tem que fazer uma adaptação. Então, já é a natureza. Só que melhorado. É uma análise simples. O produtor encontra um destino sustentável para a palhada, a transformando em alimento para o rebanho. No processo de produção, essa palha seria um produto que atrapalhava a gente, porque a gente teria que efetuar a retirada dessa palha do campo. A gente a fazia de forma, através de queima, ou se não, a picagem desse material. O secretário de Meio Ambiente de Itupaciguara pontua que a ideia trouxe muitos benefícios para o município. Isso atende a muitas questões de sustentabilidade. Hoje, nós tínhamos também um problema recorrente, que é por conta da fumaça, muitos problemas com a questão de saúde. É um período muito seco agora, que a umidade do ar está muito baixa. Então, tínhamos constantemente esses problemas também. O resultado final é um produto compacto, palatável, digestivo, de fácil armazenagem e, claro, sustentável. 4 horas e 47 minutos. Vou deixar o telefone da nossa produção, aqui do Mais Pecuária, para você entrar em contato conosco, mandar a sua mensagem e ela será apresentada aqui no programa. 679-9264-7810. Tem também o Instagram, arroba canal do boi 1. Nós já voltamos. Agora são 10 para 5 no horário de Brasília. Destaques de mercado agora aqui no Mais Pecuária. Vamos falar um pouco mais da reforma da Previdência. A nova Previdência que agora está sendo avaliada pelo Senado Federal. Hoje foi concluída mais uma etapa na tramitação da proposta. Ontem o relator entregou o projeto, o projeto que ele fez, o senador Tasso Gereissat, para a mesa diretora do Senado. E hoje vamos saber da Sara quais são as novidades. Sara, muito boa tarde. Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, hoje foi dia de ler o relatório do texto da reforma da Previdência no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado. Então, hoje a tramitação teve mais esse avanço dentro do Senado, concluindo mais uma etapa da tramitação da proposta. Depois dessa leitura, Zaidan, foi concedido um prazo de cinco dias, aquele prazo chamado de prazo de vista, de cinco dias. E com isso, a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, ela deve ser votada na comissão na próxima quarta-feira. Ou seja, daqui uma semana. Hoje foi a leitura. Na semana que vem, tem a votação, então, na CCJ. De acordo com o presidente da CCJ, foram apresentadas hoje mais de 270 emendas à reforma. 129 delas, propostas somente entre ontem e hoje. A expectativa é que a PEC seja incluída na ordem do dia do plenário do Senado no dia 10 de setembro. Também nesse dia deve ocorrer uma sessão temática dedicada justamente a esse tema. A votação em primeiro turno no Senado, ela está prevista para o dia 24 e estima-se que a do segundo turno ocorra no dia 10 de outubro. A agência inglesa Reuters ainda destaca que por se tratar de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a reforma precisará ser submetida depois de passar pela CCJ a dois turnos de votação, como a gente falou ontem, no plenário do Senado. E para ser aprovada, a proposta deve receber voto favorável de ao menos três quintos dos votos. Isso equivale a 49 votos favoráveis. E paralelamente, tem aquela outra PEC, chamada de PEC paralela, que inclui estados e municípios, como a gente falou hoje, e que inclusive com essa e outras medidas, acabou aumentando bastante a expectativa em relação à economia do governo com a nova Previdência no Brasil, passando de um trilhão de reais num prazo de 10 anos. Zaidan. Legal. Obrigado, Sara. Sara volta daqui a pouco com outras informações aqui no Mais Pecuária. Vamos falar de eventos. A Delta Gem realiza, no dia 11 de setembro, a reunião tradicional técnica anual. na programação, palestras, entrega do sumário de touros e o quarto leilão virtual que terá transmissão aqui pelo Canal do Boi a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Quer dar uma olhada no gado? O repórter Gustavo D'Ângelo conversou com o gerente técnico da associação sobre o leilão, sobre o evento geral. Acompanhe. Tradicionalmente, o mês de setembro é marcado pela reunião técnica anual da Delta Gem, que inclui a realização de um grande leilão. E quem vai contar todos os detalhes sobre o evento é o gerente técnico da associação, Rodrigo Dias. Rodrigo, o que foi preparado para esse dia e qual será a oferta do leilão? Gustavo, para esse dia nós preparamos para o nosso associado uma programação técnica muito interessante onde ele vai poder saber e interagir melhor com os nossos consultores a respeito do que tem sido desenvolvido dentro do nosso programa e também consultores de nome nacional e internacional para que eles possam também auxiliar por ter para dentro o incremento de produtividade dos nossos parceiros. Além disso, e para coroar toda essa nossa reunião, fechar com chave de ouro, nós vamos promover o leilão Delta Gem que vai ofertar em torno de 30 touros e 70 novilhas prenhas precoce ou superprecoce. Qual é o potencial desses animais que integram a oferta? Os touros têm avaliação média, índice final médio genômico acima dos 18 pontos. Nós buscamos selecionar também animais com DEPs equilibradas para desempenho, para precocidade, para perímetros crotal ajustado à idade e peso com o objetivo de trazer para o nosso amigo de casa, investidor, e aquele que também quer incrementar os resultados de lucratividade na nossa fazenda, animais que vão trabalhar a campo com excelência para produzir uma geração futura mais precoce com melhor ganho em peso. Além disso, as fêmeas são uma oferta muito especial. Elas são precoce ou superprecoce. Isso é, elas vão parir antes dos 30 ou dos 26 meses, Gustavo. Tudo para encurtar o ciclo de produção. Tudo para que a gente consiga trazer o resultado para o nosso amigo mais cedo, uma vez que uma fêmea começa a se pagar quando ela desmama um bom bezerro. Todos os animais possuem o SEIP, né? Com certeza, a associação trabalha em cima da chancela do certificado especial de identificação e produção, o SEIP. Então, todos os animais com o SEIP são garantia de bons resultados nas propriedades. Agora, eu estou sabendo que vai ter uma oferta especial. Conta para a gente, então, Rodrigo. Gustavo, nós vamos ofertar simplesmente o número 1 do Sumário Aliança 2019-2020. O touro imediato da tulipa, um animal que é deca 1 para 13 características avaliadas dentro do Sumário Aliança. Ele é fruto do trabalho de seleção muito criterioso do nosso atual vice-presidente, mas que também já foi nosso presidente Rodrigo Briner, que é uma pessoa extremamente competente na hora de produzir animais produtivos. Nós vamos ofertar 33% do simplesmente o número 1 do Sumário Aliança. Um animal que beira os 27 pontos para o índice final e, com certeza, ele agrega aquilo que a associação sempre buscou dentro do seu trabalho. Precocidade de ganho, velocidade de terminação e precocidade sexual, encurtando o ciclo e tornando os animais mais produtivos. Dia 11 de setembro, então, está todo mundo convidado. Gustavo, convite para todos os amigos nos assistirem através das lentes do Canal do Boi no dia 11 a partir das 20 horas. Eu tenho certeza e já agradeço de antemão os lances de vocês, porque a nossa oferta será muito especial. Música 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 Agora são 4 horas e 56 minutos no horário de Brasília. Nós vamos conhecer um pouco mais da história de 55 anos da Casale, empresa paulista que atua no segmento de máquinas e equipamentos para a pecuária. Música 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 4 horas e 58 minutos chegando a 59 minutos chegando a 59 minutos no horário de Brasília. Hoje à noite você vai ver aqui no canal do Boi o Boi em Pauta. É uma atração da Ricardo Nicolau Leilões que funciona assim, sempre uma entrevista sobre mercado, sobre orientações técnicas e depois a oferta a oferta de animais filmados no Mato Grosso. Vamos dar uma olhada em alguns dos lotes que você vai ver hoje à noite com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Tem gado de pelagem clara com Nelore, mas tem gado cruzado também, pelagem mais escura. Esse é um dos lotes do Leilão, Animais Jovens e é o lote de número 02. O leilão começa logo depois do programa Na Batida do Martelo. Agora são 5 horas e 22 minutos no horário de Brasília. Já estamos de volta com o Mais Pecuária do Canal do Boi nesta quarta-feira 28 de agosto. Dá uma olhada no que você ainda vai ver nesta edição. 14 anos depois o pecuarista que teve que sacrificar animais de parte do rebanho bovino após suspeitas de casos de febre aftosa no Paraná fala do drama que viveu e dos prejuízos causados pelos impactos econômicos da doença. O Estado obteve agora no Ministério da Agricultura autorização para antecipar o fim da vacinação contra a aftosa. O secretário de Agricultura do Paraná explica por que solicitou o fim das campanhas de imunização já a partir da segunda etapa da campanha nacional de vacinação em novembro. O mercado do boi gordo abre o dia em alta em São Paulo. É o resultado da oferta menor de gado pronto para abate e também da chegada da virada do mês. Em busca de matéria prima os frigoríficos pagaram preços maiores pela roupa. Na segunda parte da entrevista sobre a raça bovina espanhola Rubia Galega o empresário paulista Eduardo Grandal importador de sêmen da raça fala da demanda de mercado para uma carne de sabor suave com baixos teores de gordura do retorno dos investimentos feitos para impulsionar a raça e ainda da parte técnica do rendimento de carcaça no frigorífico. Quantas vezes você já ouviu a frase que o Brasil é o maior consumidor de defensivos do planeta e que nós usamos uma lista enorme de produtos banidos na Europa. Será que isso está correto? Você vai entender melhor na entrevista com o diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal aqui do Brasil. As imagens e as informações da nossa agenda de eventos hoje à noite tem boi em pauta aqui no canal do boi. Oferta de animais criados em fazendas de Mato Grosso. Realização da Ricardo Nicolau Leilas. Pois é, são alguns dos assuntos que você continua vendo aqui conosco no Mais Pecuária. Agora são 5 horas e 24 minutos. Vamos falar de mercado um pouco mais? A JBS divulgou hoje um comunicado sobre a aquisição de uma empresa no setor de alimentos na Europa. Renata Ferreira, muito boa tarde. Quais são os detalhes? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Isso mesmo, a JBS, companhia listada na Bolsa de Valores de São Paulo, comunicou hoje ao mercado que a Pilgrim Sprite Corporation, companhia controlada pela brasileira, anunciou que assinou um contrato para adquirir a Tulip Company, líder na produção de carne suína e alimentos preparados com operações no Reino Unido. A transação está avaliada em 290 milhões de euros ou cerca de 354 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 1 bilhão e meio de reais. Com o negócio, a Pilgrim se transforma em líder no setor de proteína e alimentos preparados na Europa. No comunicado, a JBS informa que a transação será totalmente financiada pelo caixa da Pilgrim. Zaidan? Legal. Obrigado, Renata. A Casale, indústria de máquinas e equipamentos para a pecuária, apresentou recentemente na Agroleite 2019 em Castro, no Paraná, dois lançamentos. No estande da empresa, parceira do Canal do Boi, a Casale também levou produtos já conhecidos do mercado. A Agroleite, um dos maiores eventos da cadeia produtiva de lácteos, foi realizada de 13 a 17 de agosto no interior do Paraná, na chamada Cidade do Leite. Confira. Com produção em São Carlos, interior paulista, a Casale distribui equipamentos em todo o país. A empresa, que já recebeu diversas premiações pela sua atuação, dentre elas, 10 vezes o troféu Touro de Ouro da revista AG, foi finalista este ano na categoria Máquinas e Equipamentos do troféu Agroleite, considerado o Oscar do Leite. A premiação foi realizada no dia 14 de agosto. A Casale, que comemora em 2019 55 anos de produção no setor, apresentou dois lançamentos na Agroleite, em comemoração ao aniversário. É uma das empresas parceiras do projeto Pecuária BR, vitrine de tecnologia que conta com produtos de ponta em diversos segmentos da pecuária de corte, como manejo, reprodução, nutrição e saúde animal. Os equipamentos da Casale misturam a ração e a disponibilizam de maneira precisa e econômica a alimentação para o gado no coxo. O gerente comercial Renato Ferreira detalha ao repórter Mauro Andrade o que a indústria mostrou na Cidade do Leite. Para este ano nós trouxemos dois lançamentos, que é uma vertical autocarregável de dois metros cúbicos, sendo ela tracionada ou de terceiro ponto, e também trouxemos uma vertical também de cinco metros cúbicos, que é um lançamento também da Casale para 2019. Temos outras novidades acontecendo durante o ano, num ano comemorativo de 55 anos da empresa. E essas novidades auxiliam o produtor de leite a melhorar suas produtividades? Sim, a Casale ela é preocupada não só com os grandes pecuaristas, mas também do pequeno e médio porte. E esses equipamentos são para atender realmente essas categorias de clientes. Agora são 5 horas e 28 minutos, de 30 de setembro a 6 de outubro. Você confere aqui no canal do Boi a quarta semana Cindy Castilho. Oferta recorde. Ontem conversei com um dos assessores do evento, o Geraldo Carvalho da Carvalho Acessoria. Mais ou menos 200 reprodutores e 200 fêmeas. Cindy, essa é a oferta inicial recorde a maior oferta de Cindy avaliado aqui no país. Além desses animais, machos e fêmeas, tem sêmen e embriões da melhor genética do empresário rural Adáudio Castilho. A realização é da Connect Leilões. Veja com Gustavo D'Ângelo. Uma das melhores oportunidades de adquirir a excelência produtiva do Cindy é através da Semana Cindy Castilho, considerada o maior evento da raça no Brasil. Sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor dessa realização, que é o Adáudio Castilho. Adáudio, o que já dá para adiantar da programação desse evento? Então, a Semana Cindy vai ser a quarta Semana Cindy Castilho. Ela vai começar no dia 30 de setembro a 6 de outubro. Esse ano vai ser a maior oferta de animais de genética Cindy Castilho, 220 fêmeas, 185 reprodutores. E nós vamos inovar essa... Nós vamos, dia 4, na sexta-feira, fazer um encontro da pecuária, um encontro do pecuarista, onde nós vamos convidar muitas pessoas para conhecer e também conversar de pecuária, dos problemas do agronegócio, um problema que os pecuaristas enfrentam no dia a dia, uma troca de ideia. Estou convidando muitas pessoas. Então, a Semana Cindy vai ser uma semana de vendas de genética de fêmeas, muitas com preço fixo, né? E é a semana toda vai ser transmitido por vocês, né? Os lotes e a pessoa liga, a leiloeira vai ser a Connect, né? Leilões e nós vamos disponibilizar o que nós temos de qualidade. Foi assim que a raça está crescendo. Foi desse jeito que a raça tomou proporções de crescimento. Por quê? Porque eu vendo animais de qualidade. E todas as pessoas que adquiriram minha genética viraram criador. Então, a raça na Semana Cindy Castilho vai ser ofertada o que eu tenho de melhor, tanto na fêmea como nos touros. Então, é um momento muito importante e para quem quer iniciar na raça Cindy é uma grande oportunidade. Fala um pouco sobre o potencial desses animais que serão comercializados, Adalto. Olha, o potencial vai ser para a produção de carne, os touros para casalamento com vaca nelore, com F1. Tem um trabalho que vai ser divulgado agora que eu recebi do México. É um abate técnico. Cruzaram Cindy com limousã. Os animais pesaram com 15 a 16 meses, pesaram 591 quilos. Aí, abateram 69 de rendimento. Surpresa. Foi uma coisa. 408 quilos de carne, 27 arrobas. Então, a raça Cindy vem proporcionando esse ganho na eficiência do cruzamento. Então, o ano passado nós vendemos 160 touros, esse ano já é 180, o ano passado teve mais de 95 novos clientes. Então, está entrando muita gente, muita gente ligando já para saber da semana Cindy. E a semana Cindy, o que eu vou ofertar são animais. Já estou fazendo o DNA da beta caseína para quem quiser levar para o leite. Então, a pessoa já vai ter um laudo se o touro serve para cruzar com as vacas de leite, um leite que não causa alergia. E as matrizes, as nuvilhas, são nuvilhas novas, mas são futuras doadoras, todo com pedigree top. Então, eu sempre falo, toda a minha entrevista, mas é verdade, eu vendo hoje, Gustavo, o que no passado eu gostaria de ter. então, no passado eu sonhava ter o rebanho que eu tenho hoje e hoje eu posso partilhar para formar novos rebanhos. E é só assim para uma raça crescer. É você colocando qualidade, porque a pessoa compra e vira criador. Tá certo, Adalde, obrigado mais uma vez pela sua participação. Lembrando então que o evento acontece direto da Fazenda Tabaju, em Sales, no interior de São Paulo e terá transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. De Uberaba, Minas Gerais, Gustavo D'Ângelo. 5 horas e 33 minutos, agora o mercado financeiro em destaque no Mais Pecuária. Ontem você viu aqui com a Sara o dólar comercial rondou a casa de R$ 4,20, não é Sara? Maior partamar, segundo foi informado, em quase um ano. Você até mencionou que o dólar turismo ontem chegou perto de R$ 4,60. Foi necessária a atuação do Banco Central no mercado para frear essa alta forte da moeda norte-americana aqui no Brasil. E hoje, Sara, como é que terminou a cotação? Zaidan, hoje a moeda norte-americana ela buscou um certo equilíbrio, o câmbio buscou um certo equilíbrio, mas num patamar ainda bem alto. A moeda norte-americana ficou rondando a estabilidade durante quase todo o dia de hoje e é assim que ela termina o dia. Com uma leve queda de 0,01%, o dólar comercial fecha essa quarta-feira aos R$ 4,15, R$ 4,15, ainda sendo os maiores valores de fechamento desde o dia 14 de setembro do ano passado, quando a moeda norte-americana ficou em R$ 4,16, mais R$ 0,70. Então, a gente ainda está muito próximo desse patamar lá de setembro do ano passado. O dólar hoje, como você falou, então, como eu acabei de falar, aliás, rondando a estabilidade graças muito também a essa atuação que você comentou do Banco Central ontem com duas medidas aí no mercado de câmbio, com a injeção de dólar no mercado, que é para dar mais volume de dólar no mercado, ajudando a fazer com que a moeda norte-americana não tenha uma alta tão expressiva, limitando essas altas. Então, hoje o dólar fica nesse patamar de R$ 4,15. Enquanto isso, o índice Bovespa que começou o dia em queda conseguiu inverter esse cenário e ainda termina com uma valorização importante, hoje o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. A alta do Bovespa nessa quarta-feira é de quase 1% e o índice avança para 98.193 pontos, acompanhando também a recuperação das bolsas de Wall Street que também estiveram desvalorizadas aí nos últimos dias. hoje os destaques positivos do Ibovespa são principalmente os papéis do Itaú Unibanco que tem um peso importante, papéis da Petrobras em alta de mais de 1% que também tem um peso importante dentro do Ibovespa e papéis da JBS. Hoje as ações da companhia sobem mais de 3% no índice ajudando o Ibovespa a fechar mais um dia no azul se recuperando então de tombos que a gente viu lá na segunda-feira e também na semana passada. Antes de encerrar só um balanço aqui do dólar, a moeda norte-americana agora no mês de agosto acumula uma valorização de quase 9% frente ao real brasileiro. A gente começou o mês com o dólar no patamar de R$3,84 e hoje como a gente acabou de citar R$4,15 é o fechamento da moeda norte-americana. Bom para exportação, né Zaidan? É com você. É, para quem exporta não tem dúvida de que essa alta 9%, né você disse é importante. Para quem depende dos insumos importados em dólar aí a situação não é tão boa. Mas já que você falou em exportação, Sara, vamos lembrar que ontem foi divulgado o relatório do senador Tasso Gereissat do PSDB na reforma da Previdência que está sendo avaliada pelos senadores. Agora tem um item que diz que o Brasil pode buscar recursos através de uma taxa dos produtos exportados. isso aí já está causando um certo burburinho no meio de produção porque o setor de produção é grande exportador de produtos agro também. Mas a gente vai falar sobre isso em outras ocasiões. Intervalo comercial fica o nosso telefone para você manter contato com toda a nossa equipe 679-9264-7810 e tem o Instagram também arroba canal do boi 1. Daqui a pouquinho vamos falar de preços do bezerro no estado do Tocantins que subiram 25% em um ano. Até já! Chegando aos 20 minutos para 6 no horário de Brasília os preços do bezerro no Tocantins subiram 25% em um ano. Esse dado é da Scott Consultoria. Renata, quais são os detalhes? Zaidan, alta de 25% em um ano é isso mesmo. Com a intensa quantidade de fêmeas abatidas nos anos anteriores a oferta de animais jovens ficou menor no estado do Tocantins. Esse cenário associado à demanda em alta fez com que os preços dos bezerros decolassem. Desde agosto passado o preço do bezerro de ano anelorado de 7,5 arrobas cresceu 25% antes cotado em R$ 1.200 e hoje negociado ao redor de R$ 1.500 no estado. Já para bezerro desmamado anelorado de 6 arrobas houve valorização de 21% no mesmo período. Tomando a mesma comparação como referência com a venda de um boi gordo de 18 arrobas comprava-se 1,98 bezerro de ano 12 meses atrás e atualmente compra-se 1,75 ou seja em um ano houve piora de 11,5% no poder de compra do recriador na troca com esta categoria. Analisando a média de todas as categorias o poder de compra do recriador invernista piorou 8,6% neste intervalo segundo informações da Scott Consultoria. Zaidan. Legal, Renata. Agora vamos falar de Pecuária BR uma vitrine de tecnologia que mostramos sempre aqui na nossa programação que conta com a parceria de empresas que atuam em segmentos diferentes. Uma dessas empresas é a Brickfeno. Dá uma olhada veja as imagens do produto por ser feito de capim cozido é o único volumoso que garante alta digestibilidade veja que pelo modo como ele é compactado em processo industrial o transporte fica mais barato para se ter uma ideia com um truque carregado de Brickfeno você transportaria o equivalente a seis truques de feno comum ou silagem significa economia na hora de produzir nesse item transporte outro diferencial importante é armazenagem a baixa umidade do produto final faz com que ele não mofe e dure até um ano você só tem que armazená-lo em local seco o Brickfeno é coxo limpo em qualquer momento do ano e de acordo com o fabricante a palatabilidade é inigualável consulte as informações técnicas e o preço desse feno compactado os contatos estão aí o site é brickfeno.com.br telefone 034 que é o código do Triângulo Mineiro é Tupaciguara 3281 4860 e whatsapp 034 99188 3001 e 998 86 3002 ó uma entrevista bacana que você vai acompanhar agora feita pela nossa companheira Sara Kirchhoff em São Paulo quantas vezes você já ouviu a frase o Brasil é o maior consumidor de defensivos do planeta e que nós usamos uma lista enorme de produtos banidos na Europa usamos aqui na nossa cultura mas será que é isso mesmo? vamos entender melhor na entrevista que a Sara fez em São Paulo com o diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal a ANDAF Mário von Zubin primeiramente seja bem-vindo ao canal do Boi é um prazer te receber aqui o prazer é meu Sara agradeço o convite Mário eu começo indo direto ao ponto muita gente fala sobre isso nunca se falou tanto sobre isso inclusive afinal o Brasil é ou não é o maior consumidor de defensivos agrícolas e por que se fala tanto sobre isso colocando o Brasil no primeiro lugar do ranking? uma ótima pergunta Sara porque é muito importante nós colocarmos em perspectiva as características da agricultura brasileira uma agricultura que é caracterizada por ser desenvolvida em clima tropical ela sofre uma pressão muito maior de pragas desafiadora super desafiadora uma pressão forte de pragas se comparado a países de clima temperado como Estados Unidos países europeus então nesse sentido a demanda pela utilização de produtos sejam eles defensivos químicos biológicos ou outros tipos de defesa da lavoura requer extremo cuidado então quando a gente compara o tamanho dos mercados com um número bruto de volume de utilização Brasil e Estados Unidos por serem as maiores agriculturas mundiais são os maiores mercados para defensivos entretanto o que vale esse número representa muito pouco não só um número absoluto o que vale é o número quando nós calculamos a utilização de defensivo por área cultivada e aí a gente vai ver que a história é bem diferente e o Brasil tem uma posição extremamente positiva qual que é a posição do Brasil? o Brasil passa para a sétima posição deixando para trás países como Coreia Japão França Alemanha Inglaterra então essa é a medida que dá uma referência melhor existe ainda esses dados que eu estou mencionando são dados gerados pela Unesp de Botucatu e existe um número ainda mais representativo que é quando a gente considera o quanto se extrai de produção da área onde se aplicou os defensivos seja grãos seja fibras enfim e aí nesse caso o Brasil vai para a 13ª posição aí deixando para trás países concorrentes nossos como Estados Unidos Argentina Canadá Austrália então isso só prova que o uso dos defensivos químicos no Brasil é extremamente eficiente quando comparado a outros países de agricultura relevante Mário também tem outra questão que muitas pessoas abordam que a gente usa aqui no Brasil defensivos que estão numa lista de produtos proibidos na Europa por exemplo qual que é a verdade sobre isso? Na prática se distorce muito essa informação porque o registro de produtos é importante lembrar que o registro de um produto em um determinado país e não em outro o que que leva a isso? O primeiro ponto que tem que ser avaliado são as características da agricultura daquele país ninguém vai registrar nada simplesmente por registrar quer dizer primeiro se define olha quais são as culturas importantes para aquele país quais são as características de clima e de pragas por exemplo e aí se busca alternativas e produtos que vão ser úteis para o controle daquelas pragas naquelas condições do país ou seja cada país toma a sua decisão de forma independente por isso mesmo eles têm sistemas regulatórios que atuam de forma autônoma independente então o que a gente vê hoje aqui no Brasil infelizmente é muita distorção de informações alegando que o Brasil usa produtos banidos na União Europeia nós fizemos um levantamento existe inclusive um atlas que é bastante divulgado onde existe uma lista suposta lista de 150 produtos banidos que o Brasil vem utilizando e rapidamente um exercício que foi feito a gente vê que grande parte desses produtos dos 150 40 são produtos que não tem uso agrícola outros 40 e tantos são produtos que não tem mais registro no país alguns produtos uma lista de nove produtos ou seja uma lista que até poderia ser atualizada poderia ser atualizada nove produtos que tem uso para algumas culturas então por exemplo cultura da cana-de-açúcar só para pegar um exemplo tem alguns produtos que são usados no Brasil obviamente não existe cana-de-açúcar na Europa então não tem por que esse produto estar registrado lá assim como também acontece o contrário o Brasil tem uma lista de produtos que não utiliza que são proibidos aqui e que são utilizados lá fora exatamente e isso é muito importante nessa análise porque a gente levantou dois casos específicos o primeiro deles é o caso das oliveiras em Portugal uma cultura que para Portugal é bastante relevante que no Brasil embora já haja investimento sendo feito ainda é uma cultura que não tem grande relevância econômica então a gente compara existem hoje 26 defensivos aprovados para o uso na cultura das oliveiras em Portugal e apenas 3 no Brasil quer dizer tem uma diferença aí e significa alguma coisa não significa nada significa que existe a necessidade lá e aqui não foi identificada essa necessidade um caso ainda mais emblemático é o caso do trigo na Alemanha hoje existem mais de 30 produtos autorizados e utilizados comercialmente para a cultura do trigo na Alemanha que não tem sequer um único registro aqui no Brasil aí fica a pergunta bom mas então isso significa que as autoridades alemães são relapsas que elas não cuidam da saúde da população não tem nada disso na prática isso só espelha a necessidade de controle de pragas para a cultura do trigo na Alemanha coisa que não existe aqui no Brasil nesse caso Mário eu acho que acabou gerando bastante discussão em torno desse tema aqui no Brasil nos últimos tempos foi principalmente a aprovação a dedicação da ministra da agricultura Tereza Cristina em aprovar aquele projeto de lei que justamente trata da celeridade da aprovação de novos defensivos no Brasil por que é tão importante que a gente tem essa celeridade as pessoas muitas vezes não sabem mas é justamente aí que o Brasil acaba perdendo por alguns países a demora é tão grande o dinheiro investido é tão grande eu queria que você falasse um pouco sobre isso excelente antes de mais nada eu acho que é louvável o esforço que os órgãos reguladores brasileiros então nós estamos falando aqui de três órgãos além do Ministério da Agricultura temos também o Ibama e a Anvisa eles têm feito um esforço para tentar dar maior agilidade no processo melhorando seus procedimentos de análise e infelizmente isso tem sido criticado que realmente não faz muito sentido as aprovações que têm sido publicadas elas são na sua grande maioria com raríssimas exceções aprovações hoje de produtos genéricos que tem tem valor porque eles ajudam a equilibrar preços no mercado entretanto na visão da Andef que representa as empresas de pesquisa e desenvolvimento que investem em inovação nós temos uma preocupação porque as novas moléculas estão ficando para trás só para dar uma ideia hoje existem 28 novas moléculas aguardando a avaliação e tomada de decisão pelos órgãos reguladores no Brasil quando a gente compara com outros países se eu pegar Estados Unidos e Canadá 19 dessas moléculas já foram aprovadas Austrália já aprovou mais ou menos a mesma quantia e por aí vai a própria União Europeia já aprovou 16 dessas novas moléculas e aí às vezes quando esse produto chega lá no balcão ele já está até defasado aqui no Brasil eventualmente esse pode ser um dos problemas e o problema maior é o problema da falta de competitividade do agricultor brasileiro quer dizer se isso segue levando tanto tempo tem levado hoje 8 anos em média aqui no Brasil para aprovação de um novo produto comparado a 2 anos 2 anos e meio em outros países perfeito mais uma vez obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre eu agradeço a oportunidade foi um prazer da mesma forma e nós devolvemos o sinal para Campo Grande é com vocês legal obrigado Sara obrigado ao diretor executivo da Andef pelos esclarecimentos aos produtores rurais pequenos médios e grandes que acompanham esta edição do Mais Pecuária agora são 5 horas e 51 minutos a fazenda Rincão fica no Pará usa a genética do grupo Cemex do Brasil vamos dar uma olhada hoje nossa equipe de reportagem desembarca no município de Rio Maria no Pará e visita a fazenda Rincão que vem desenvolvendo um trabalho bastante diferenciado na região quem explica mais sobre esse projeto é o doutor Fabrício Molina Regional Cemex Marabá o Humberto que é o proprietário ele optou em não trabalhar com o rebanho zebu na região ele constituiu suas matrizes de fêmeas meio sangue angos e a partir dessas matrizes ele optou em inseminar com brangos a F2 saiu brangos e a partir da F2 ele vem seguindo esse cruzamento e continuando em inseminar com os touros brangos e isso vem dando bastante satisfação para ele na questão de venda total de bezerros de valor agregado nós temos um mercado bem aquecido de cruzamento na região e por isso nos chama a atenção esse projeto inovador na região há quatro anos a propriedade conta com o auxílio da regional Cemex Marabá na fazenda trabalho que já reflete nos índices da fazenda nesses quatro anos eu sempre tive índices muito bons satisfatórios com a Cemex aqui sempre é entre 56 e 54% de preenheios por inseminação e a gente sempre tem a meta de empregar 80% das vacas e sempre foi atingido nunca fiquei sem atingir apaixonado pela reprodução animal o doutor Humberto é muito criterioso na hora da escolha dos reprodutores para a fazenda eu sempre quando vou procurar escolher o touro eu sempre procuro escolher touros que tenham frame altos que tenham melhor potencial de ganho de peso aqui para a nossa região como é muito calor sempre procuro também que tenham pelos zero bem curtinhos a fazenda utilizando por dois anos consecutivos um touro da nossa bateria chamado Sampson um touro brangos norte-americano esse touro vem produzindo os animais diferenciados na região não só na propriedade dele por um motivo que chama bastante atenção é a fertilidade desse animal esse animal responde muito bem a técnica de ATF e isso vem fazendo a gente ter bastante comercialização desses animais quer saber mais sobre as vantagens do cruzamento de fêmeas meio-sanguiangos com a raça brangos então entre já em contato com a equipe CEMEX e garanta resultados mais lucrativos e rentáveis para seus negócios 5 horas e 54 minutos intervalo comercial fica com o nosso telefone aliás o nosso whatsapp 6799264 7810 e fale conosco fale com a gente foi o que fez o aparecido Pelegrini de Deodápolis Deodápolis Mato Grosso Sul mandou uma mensagem para a gente muito obrigado viu o aparecido Pelegrini se você quiser mandar pelo Instagram está aí também arroba canal do boi 1 depois do intervalo comercial os destaques da Expo Inter 2019 que segue em Esteio no Rio Grande do Sul até já agora são 4 minutos para 6 no horário de Brasília os destaques aqui no Mais Pecuária para a Expo Inter 2019 que segue em Esteio região metropolitana de Porto Alegre no Rio Grande do Sul uma das maiores uma das principais feiras agropecuárias da América do Sul os organizadores esperam este ano um movimento em negócios superior a 2 bilhões e meio de reais com a venda principalmente de máquinas e equipamentos agrícolas que nós já mostramos inclusive ontem aqui no Mais Pecuária bom o assunto que a nossa companheira Annelise Nicolodi vai abordar direto de Esteio é o azeite crescente nos últimos anos o plantio de oliveiras e a produção de azeite extra virgem tem se consolidado como uma das áreas mais promissoras da agricultura do Rio Grande do Sul nos últimos anos o investimento privado na implantação de olivas e viveiros e na instalação de fábricas de azeite no Estado passou de 100 milhões de reais gerando mais de mil empregos na metade sul onde estão concentradas grande parte ou está concentrada grande parte das indústrias tanto que o setor ganhou um espaço de destaque na Expo Inter deste ano vamos até lá então falar com a Annelise eu acho que a Annelise vai sair um pouquinho mais pesada desta feira porque ontem anteontem ela entrou aqui mostrando uma churrascada para a gente carne de Hereford carne dos Pampas e hoje tem azeite para dar com o pau Olá Annelise seja bem-vinda Boa noite Zaidan boa noite a todos pois é né você viu que essa parte de alimentação é comigo mesmo hoje aqui eu estou mostrando os azeites de oliva do Rio Grande do Sul são 18 marcas que estão em exposição e servem para degustação aqui na Expo Inter é o melhor do azeite de oliva produzido aqui no Rio Grande do Sul a nossa produção ainda é pequenininha mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é que tem espaço para crescer muito por isso que eu vou conversar com o Paulo ele que é presidente do instituto que coordena todos esses produtores né Paulo explica para a gente um pouquinho como que está o Rio Grande do Sul no cenário do azeite de oliva né da produção das azeitonas boa noite boa noite prazer olha o Rio Grande do Sul hoje se destaca no mercado nacional como sendo um dos maiores produtores de azeites nós temos a maior área plantada hoje né é uma atividade que cresce de mês a mês nós saímos de 300 hectares em 2010 e hoje estamos mais ou menos com 7 mil hectares plantados expectativa de fecharmos 2019 com 9 mil hectares a produção é boa o azeite é decepcional a qualidade já obtivemos mais de 50 premiações internacionais dos nossos azeites provando que tem qualidade a qualidade nós já começamos ele com qualidade essa é a vantagem inclusive nós temos um dos um dos que estão expostos aqui foi eleito o melhor do Ministério Sul agora há 30 dias atrás um concurso na Itália que é a referência os produtores os olivicultores a cada dia eles estão se preparando inclusive com equipamentos bons para aumentar ainda mais a qualidade do nosso azeite que já nasceu bom pois é tem espaço para crescer mais hoje o Brasil como um todo importa muito azeite de oliva como é que a gente pode mudar isso olha o Brasil importa o ano passado foi importado 80 mil toneladas de azeite o Brasil esse ano produziu o Brasil nós temos outras regiões produtoras também produziu 240 mil litros 0,3% do mercado nacional então tem espaço para crescer o mercado consumidor brasileiro é enorme tem muita coisa para crescer no Rio Grande do Sul e no resto do país mas especialmente no Rio Grande do Sul cresce uma taxa de 30% ao ano essa cultura porque nós temos áreas disponíveis aqui no estado em outros estados não tem tantas e o solo e o microclima do Rio Grande do Sul favorecem a essa cultura Paulo mas a gente tem algo para antecipar aqui que é um projeto de lei que em primeira mão a gente vai divulgar agora que amanhã vai ser lançado aqui na Expo Inter que é a Rota das Oliveiras explica um pouquinho para nós essa maravilha isso vem premiar o nosso trabalho na verdade foi criado pela Assembleia Legislativa do Estado e será promulgado amanhã aqui na Expo Inter pelo Governador do Estado a lei que instituiu a Rota das Oliveiras isso para nós olivicultores é mudar é reescrever a nossa história porque isso vai fomentar a nossa atividade dar visibilidade à olivicultura propicia a que outros investidores outros produtores rurais investam nessa cultura que cresce e tem muito espaço para aquecer então daqui para frente com a promulgação dessa lei da sanção dessa lei amanhã eu tenho plena certeza isso vai mudar a nossa história rapidamente na prática como que vai funcionar esse projeto da Rota das Oliveiras no Rio Grande do Sul basicamente a produção toda se concentra na campanha no Bioma Pampa e no Sul do Estado isso cria uma rota de cidades que ficam interligadas entre si exatamente por esse clima microclima e essa terroir digamos ele tem um terroir específico especial para Oliveiras uma terra arenosa bom dreno que é o que a Oliveira gosta ela não gosta de excessos de água gosta de frio no inverno e nós temos frio rigoroso aqui no inverno esse ano foi bem frio mas a Oliveira se dá bem com isso ela é como a uva ela precisa de frio para produzir e o produto dela o azeite ele é diferente do vinho o vinho quanto mais tempo tu guardar ele melhora com o passar do tempo o azeite quanto mais jovem você consumir melhor ele é e a ideia nesse projeto é mostrar todo esse processo todo esse processo a rota das oliveiras vai propiciar também que se crie o olivo turismo vai desenvolver mais uma cadeia que passa a ser desenvolvida que é o turismo na olivicultura muito explorado lá fora e agora vai ser aqui dentro também maravilha Paulo muito obrigada pelas suas informações viu Zaidan todos os dias aqui tem degustação o público pode chegar aqui como eu falei são 18 marcas de azeite de oliva de azeite de oliva disponíveis no stand aqui no parque de exposições da Expo Inter assim como muitas outras delícias por aqui e a expectativa é muito grande pela aprovação desse projeto de lei da rota das oliveiras eu devolvo pra ti Zaidan legal obrigado Annelise que bacana então Rio Grande do Sul já tem a rota do vinho tem a atração turística de quem gosta do cinema de quem gosta das festas de Natal queijos vinhos e agora a rota do azeite de oliva também que isso vai ser criado amanhã bacana muito bom isso aí 6 horas e 4 minutos no horário de Brasília vamos falar de negócios o canal do Boi transmite a semana inteira que vem a partir da segunda-feira o De Olho na Fazenda Central Senepal e pra começar o mês de setembro na segunda tem a oferta de touros esse De Olho na Fazenda será transmitido ao vivo de Uberlândia na sede do Camaru Parque de Exposições lá no Triângulo Mineiro durante toda a nossa programação a venda direta de animais da Central Senepal Senepal quem vai trazer as informações é a Fernanda Mariano da Central Leilões vamos ver Olá sejam bem-vindos ao estúdio da Central Leilões aqui em Aracatuba nós estamos dando continuidade a divulgação de uma grande realização que acontece a partir desta segunda-feira vamos começar setembro em grande estilo é a realização da Central Senepal estamos falando então do leilão Central Senepal reserva que vai ser antecedido por uma grande comercialização desde segunda-feira dia 2 para dar detalhes então dessa dessa realização e trazer informações e exemplos do que vai estar à disposição dentro da Raça Senepal eu estou com o Vanderlei Zuculoto Central Senepal Vanderlei para falar de excelentes negócios e dessa grande semana Central Senepal vai ser mais uma grande semana né Fernanda e nós estamos também essa semana está na exposição a exposição mais importante da Raça Senepal que vai ser em Uberlândia no Camaro então nós vamos ficar uma semana falando a respeito de comercialização tirando as dúvidas mostrando os animais nós vamos estar com uma comercialização a partir de segunda-feira onde segunda-feira nós vamos iniciar com os touros esses touros vão ser todos com preço fixo então estão já à disposição no site da Central Leilões então você vai poder olhar os touros gostei desses touros anotei tira dúvida e a partir de segunda-feira vai ter uma venda direta já uma venda direta que nós vamos estar iniciando no parque aí nós vamos ter também a venda de receptoras com bezerro ao pé e vamos ter a venda de doadoras para aspiração e na quinta-feira nós vamos fechar a semana com o leilão reserva da Central Senepal segunda-feira então começamos com os touros então vou chamar já o lote número 100 para vocês já terem uma ideia e darem uma olhada na qualidade que vai estar à disposição nessa semana então desde segunda-feira em vários horários dentro da programação do canal do Boi vamos estar disponibilizando esse tipo de animal esses animais Fernanda que nós separamos nós estamos com 80 touros desses touros nós temos touros que seriam você pode colocar para fazer o repasse de doadoras puras porque são touros que eles têm todos eles estão com RGD com andrológico ultrassonografia de carcaça então nós temos animais para utilizar no cruzamento industrial e animais que podem ser utilizados como repasse de vacas puras de animais puros então essa seleção está uma seleção muito boa e esses animais vão estar disponibilizados para toda a malha com frete para todo o Brasil então essa daí que vai ser uma posição que nós estamos colocando animais de excelente qualidade vamos chamar o lote 52 também lote 52 frisando que os reprodutores já vão estar disponíveis com preço fixo a partir de segunda-feira dia 2 e são animais que você pode estar olhando aí já estão todos eles os animais não vão estar no recinto não vão estar no camaro mas eles estão todos disponibilizados para você ver no site e são todos com andrológico repetindo então esses animais estão prontos para iniciar uma estação de monta por que vender está vendendo tanto touro cenepol hoje porque é o animal do momento é o animal que consegue fazer a heterose a pasto é o animal que consegue produzir o bezerro meio sangue que seria o bezerro que está dando a maior lucratividade para o pecuarista outra alternativa então lote 54 destacando que vídeo de todos os lotes já estão disponíveis lá no portal do central leilões centralleilões.com.br você pode tirar todas as suas dúvidas assistir os vídeos e a equipe central cenepol e a equipe central leilões está à disposição para aí organizar bons negócios e nós vamos estar à disposição tanto pelo telefone e na semana inteirinha né Fernanda lá no camaro vamos estar ao vivo vamos estar fazendo todas as fazendo a transmissão ao vivo no camaro então vai estar podendo fazer todas esclarecer todas essas dúvidas esses animais nós estamos fazendo uma venda muito grande de touros mas também nós vamos ter o nosso grande leilão que vai ser a reserva da central cenepol vamos mostrar também então a alternativa das doadoras importante oferta dentro desse evento tão significativo que acontece na semana que vem vamos mostrar no lote 10 que deve ser também um dos grandes destaques sem dúvida esse daí é um grande destaque nosso quando nós colocamos as nossas fêmeas nós falamos que esse vai ser um leilão de doadoras nós vamos ter doadoras jovens que são babies doadoras vão ser novilhas doadoras que teriam vacas prenhas doadoras prenhas doadoras paridas mas todos esses animais foram separados por por classificação nós temos animais que foram campeãs de prova nacional vice campeãs de prova nacional vamos ter a venda de 50% de algumas doadoras vamos ter doadoras que vão ser vendidas 100% da maior parte estão sendo comercializadas por completo mas nós vamos ter ali doadoras você consegue comprar uma campeã nacional Fernanda? não tem então no leilão da central Senepal vai ter campeãs de prova nacional à disposição vamos mostrar exemplos então por exemplo dessa qualidade toda vamos chamar o lote mil por gentileza e a gente vai mostrando os exemplos dessa qualidade excepcional que vai estar à disposição nesse evento central Senepal então esses animais você pode olhar se você perguntar essa daí foi uma vice campeã de uma prova nacional mas você vê a beleza desse animal então é animal para quem quiser começar uma agregar no seu criatório uma genética de ponta uma genética selecionada ou está começando iniciando ele pode aumentar a genética do seu criatório ou está iniciando uma criação pela porta da frente sem dúvida eu vou chamar mais um lote a gente vai concluindo mas eu vou chamar mais um lote lote de número 13 que aí é outro destaque sem dúvida nenhuma essa é uma campeã nacional então vai estar a negociação 50% dela então todos esses animais são animais de uma genética ímpar uma genética selecionada de 20 dos melhores criatórios da seleção Senepol Nacional Vanderlei mais uma vez muito obrigada mas vale reforçar o convite então a partir de segunda-feira a partir de segunda-feira estaremos estaremos durante uma semana à disposição dos criadores da raça Senepol na exposição do Camaro obrigada mais uma vez viu Vanderlei nós vamos voltar a programação em Campo Grande mas frisando que vídeo de todos os lotes e todas as informações dessa grande realização Central Senepol já podem ser observados lá no portal Central Leilões centralleilões.com.br vem com a gente realizar excelentes negócios legal intervalo comercial dá uma olhada no nosso número de WhatsApp para você se comunicar conosco tá aí 679-9264-7810 e tem o Instagram também arroba canal do boi 1 eu vou para um intervalo comercial daqui a pouquinho falo com o João Pedro sobre a produção de carne a pasto a diferença com a produção de carne no confinamento um estudo publicado nos Estados Unidos que a gente vai passar aqui e eu aproveito para mandar um abraço para o Hugo Hugo que atua no segmento de nutrição animal empresário importante do estado de Goiás neste momento até mandou uma foto para a gente aqui ele está no escritório dele em Caldas Novas já ouviu falar tanto de Caldas Novas né aquela cidade maravilhosa de águas quentes o escritório do Hugo é lá mandou uma foto assistindo a nossa programação obrigado Hugo forte abraço bons negócios para você no segmento de nutrição animal já voltamos vamos destacar um estudo publicado nos Estados Unidos pela associação dos produtores de carne de bovinos a pasto você sabe que a maior parte do rebanho bovino dos Estados Unidos que vai para consumo ou interno ou nas exportações é de gado engordado no coxo mas tem essa associação que até ganha dinheiro agrega valor à produção produzindo animais a pasto diferente do Brasil que a maior parte é a pasto mas os consumidores foram levados a acreditar que carne é carne em outras palavras não importa como um animal é alimentado o valor nutricional dos seus produtos permanece o mesmo será verdade isso? a carne de gado alimentado a pasto tende a ter muito mais baixo teor de gordura total do que o alimentado com grãos estou aqui com o João Pedro para falar João quais são as diferenças que você vê nesse estudo já já vamos mostrar um dado desse estudo entre a produção de carne a pasto e em confinamento o americano tem uma questão que ele usa desde que o animal desmama já bota no confinamento desde o bezerro com 300 e poucos quilos já está já está no confinamento então nos Estados Unidos a carne de animal produzida a pasto ela chega a ter 30% maior do valor dela do que comparado com animal confinado se você olhar tem um gráfico podemos pedir vamos botar o gráfico vamos colocar então por favor mostrando que a gordura total comparada entre carne de bovina confinada coxa de frango sem pele se bota a pele então dobra o teor de gordura no frango carne de bovina a pasto ela equivale praticamente ao peito de frango sem pele então você vê a diferença que dá no total de gordura mas principalmente na qualidade da gordura quando esse animal é produzido a pasto o animal sofreu milhões de anos de seleção ele aprendeu a transformar fibras em proteína em nutrientes posteriormente em carne e leite a partir de micro-organismo o rumen dele é um imenso laboratório de micro-organismo que aproveita aqueles nutrientes que estão na forma mais bruta e transformam em aminoácidos em proteínas de altíssima qualidade então a hora que nós prestigiarmos a produção de animal criado a pasto seja o leite seja a carne ele tem teorios muito mais altos de ômega 3 por exemplo que hoje é tão badalado se compra aquelas pílulas de ômega 3 se você organizar o alimento de um animal produzido você tem uma riqueza muito maior você tem um ácido chamado ácido linoleico conjugado que é extremamente útil para o sistema cardiovascular das pessoas do ser humano você previne doenças doenças degenerativas como câncer e outros com alimentação desse tipo e não é só na carne bovina você vê o mesmo reflexo em outros animais pega uma galinha porque a dona de casa gosta de um ovo de galinha caipira porque é um ovo mais firme e se ela for fazer uma análise dos nutrientes que tem naquele ovo é muito maior o teor de ômega 3 chega a ser 20 vezes maior do que uma galinha criada numa gaiola fechada com estresse então hoje daqui pra frente vocês podem ter certeza de uma coisa alimento produzido que tenha qualidade que tenha aqueles nutrientes que se procura pra bem estar nosso ou bem estar dos animais por exemplo eu tive num evento a semana passada em Dourados a Embrapa lançou um inoculante pra ser usado pra são bactérias selecionadas especialmente bactérias que elas tem condições de conseguir aproveitar o fósforo que está no solo bloqueado pelo alumínio pelo ferro e pelo cálcio ou seja a planta que está naquele solo mais equilibrado ela tem maior teor de fósforo na matéria seca dela e tem no grão 5% de fósforo do que uma planta produzida em condições não ideais então vai haver momentos em que um produtor que tem um grão com essa qualidade ele pode chegar no mercado e falar meu grão tem esse teor 5 a 6% mais de teor de fósforo então aquele criador seja um de suíno de aves de peixe ele pode pagar um preço maior por aquele grão pela qualidade do grão agora João essa associação vou até pedir para colocar um pouquinho mais a tela da associação o estudo dos Estados Unidos é American Grass Fed Beef que é uma tradução literal a associação americana dos produtores de carne a pasto a pasto é uma tradução literal alimentado alimentado a pasto alimentado a pasto aí você tem um nível de gordura uma escala de 0 até 9 gordura total carne bovina em confinamento tem esse nível que vocês estão vendo a coxa de frango sem pele tem a metade carne bovina a pasto menos ainda quase igual ao nível de gordura do peito de frango João aqui é o seguinte a associação fala que agrega valor porque a carne dos Estados Unidos já é bem remunerada 65 dólares arroba comparado com os 38 que nós recebemos no comércio internacional agora de que maneira eles agregam valor entregando ao mercado carne a pasto rastreio toda carne é rastreada toda carne tem origem ela dá um certificado de qualidade quem vende essa carne se compromete a colocar os teores que tem nutrientes exemplo aqui da da pecuária orgânica aqui no Pantanal por exemplo que começou um trabalho nessa mesma linha produzir animais produzidos no Pantanal engordado a campo agregando valor é uma carne mais magra mas é uma carne mais rica naqueles aços e naquelas gorduras essenciais para o ser humano no caso do ômega 3 com o ácido inoleico conjugado e outros bom o Brasil a gente sabe que não temos ainda esse valor agregado todo mundo fala ah legal carne é pasta é melhor e tal você acha que nós poderemos ter esse valor agregado não internamente porque a grande parte é consumida aqui da nossa carne produzida mas no mercado internacional olha Zé a medida que você vê nós comentávamos ontem a respeito da questão da pressão internacional nas queimadas na Amazônia e comentávamos que a geração chinesa que está de 18 a 30 anos 47% de eles estão preocupados com a rastreabilidade da onde que vem o alimento da questão de saudável do alimento então é uma questão de tempos agora o alimento nós temos que chegar no consumidor dar garantia para ele e ter um fornecimento constante para que ele possa ir no mercado procurar aquele tipo de alimento que ele quer comprar bom isso é apenas um é um item desse processo todo não basta também ser carne de animal engordado a pasto se ela não tiver uma boa genética é um somatório se não tiver uma boa suplementação é um somatório obrigado João pelo trabalho pelas informações bom vamos dar sequência ontem nós mostramos aqui no programa a primeira parte de uma entrevista sobre uma raça espanhola o mercado brasileiro de carne bovina tem à disposição aqui internamente segmentos diferentes para atender demandas e gostos também diferentes são os chamados nichos de mercado criados com o objetivo de agregar valor a matéria-prima que é a carne commodity que a gente encontra nos açougues e supermercados é o caso da raça espanhola rúbia galega que produz carne de sabor mais suave com menor teor de gordura Walter Puga conversou com um empresário rural paulista da fazenda Mosqueira Grandal que fica em Buri interior do estado o Eduardo Grandal é importador de sêmen da raça o material genético é repassado a produtores do Mato Grosso que investem na produção da carne motivados por parcerias comerciais firmadas com o varejo na segunda parte da entrevista que você vai ver agora o empresário fala do mercado do retorno dos investimentos feitos para impulsionar a raça e do rendimento da carcaça dos animais no frigorífico vamos dar uma olhada criador quem trabalha com Rúbia Galeira tem uma remuneração melhor com certeza ele tem na verdade são várias remunerações uma delas é o prêmio que a rede varejista que comercializa essa carne paga remunera o animal de 10 11 meses ele recebe 20% do CPI máximo do dia de embarque o animal de 12 é 20 meses 12 porque a gente começa abatendo as fêmeas e depois os machos até 20 meses até para explorar o máximo potencial do macho ele recebe 7% no macho também sempre CPI máximo do dia de embarque e na fêmea ele recebe preso de macho esse é a remuneração direta é um prêmio sobre o que você produz agora ele tem outros ganhos indiretos quando a gente pega uma média da produção brasileira que são 36 meses de média de idade de abate e a gente joga isso para 10 ou 11 a eficiência econômica financeira é gigantesca quando a gente traz para uma média de 16 meses que é o animal de 12 a 20 nós estamos falando menos da metade do tempo você tem um ganho aí porque o animal não está no pasto não tem vacina não tem manejo não tem sal mineral outros ganhos e aí um dos principais ganhos também para o produtor é o rendimento de carcaça que quando a gente fala você bota vários animais no confinamento de várias raças o peso vivo é muito relativo porque ele vai sempre ligado um pouco à idade ao manejo então provavelmente chega todo mundo você pode botar cinco cruzamentos os cinco talvez vão andar muito próximos um pouco mais um pouco menos mas vai ser uma média muito parecida agora quando a gente vai para o gancho aí com certeza Rubé Galega ele se diferencia muito no rendimento de carcaça nós temos produtores aí como Mário Wolf Filorival que são lá de Nova Canaã rendimento 59% 60% frequente não é que de vez em quando são frequentes porque é um pessoal que já conheceu a raça foi aprimorando foi fazendo ajustes para tirar o máximo a máxima eficiência do sistema de produção e outro rendimento também que nós somos mas muito mais eficientes do que a média do mercado é o rendimento de desossa que é o que é quando a gente pega aquela carcaça começa a fazer pega a picanha pega o filé mignon separa osso separa gordura aí nós vamos a 80% 82% e isso pode dependendo do varejo se ele manda limpar um pouquinho mais ele começa a tirar um pouquinho mais mas um animal no estado de abate quando abateu sem fazer uma limpeza excessiva ou não a gente trabalha de 82% até 84% um ou outro caso 85% um animal extremamente muito bem terminado entendeu ou seja o rendimento é muito bom o rendimento é muito bom e depois tem o rendimento que é o rendimento que às vezes nós como produtores a gente não tem esse conhecimento ou mesmo o consumidor que é pegar aquela peça a vácuo que vai para o ponto de venda quando a gente abre ela se for para fazer a bandejinha para colocar no ponto de venda tem que limpar tem que deixar ela em condições que o consumidor não quer levar gordura para casa para jogar fora porque ele está pagando por esse peso que ele vai jogar fora esse é um outro rendimento a carne convencional dependendo do corte chega a perder até 40% dessa peça vai para o lixo no nosso caso a média é baixíssima também nós temos cortes ali de 2, 3% ou algum corte de 0% de perda porque a raça tem um teor menor de gordura porque tem menos gordura essa gordura externa que é a gordura vai a gordura que não é tão boa para a saúde humana e assim por diante bom falando de gordura vocês desenvolvem uma pesquisa com cardiologistas para mostrar que essa carne por ter uma redução de gordura ela contribui para quem tem problemas vamos dizer com o consumo de gordura as pesquisas já estão avançadas? então nós realizamos durante 5 anos um projeto com o Instituto do Coração em Cor aqui de São Paulo é um projeto inédito no mundo não é nem só aqui no Brasil é nível mundial onde nós comparamos a carne convencional que é aquela carne que a gente vai na prateleira do supermercado pega uma carne independente de raça ou o que seja e comparamos ela com a rubega-lega com esse animal de 10, 11 meses que é o que a gente chama de terneiro que é um produto específico a gente abate cerca de 15 mil animais por ano desse animal e nós fizemos um comparativo relacionado a inflamações cardiovasculares e aí ficou demonstrado claramente que a raça rubega-lega ela tem uma influência mas muito grande na parte de saúde humana e a gente deve divulgar isso agora essa pesquisa ampla agora no mês de agosto ou setembro para que ele torne público e então está sendo tudo elaborado o procedimento para que seja comunicado o mercado consumidor como um todo e isso é muito bom porque a gente consegue não só comprovar para o consumidor principalmente as crianças para o seu desenvolvimento o ser humano necessita de carne por mais que hoje tenha essas histórias de carne alternativa só que o que é alternativo não é carne na verdade usam só o sinônimo carne mas na verdade não é até uma propaganda enganosa vamos dizer assim então é muito importante o consumo da carne e existem carnes e carnes mas o que a gente tem que saber é diferenciar pelo padrão pelo sistema de produção o que está por trás dessa carne quando a gente fala de um projeto Rubé Galega nós temos um sistema de sustentabilidade que está dividido em cinco pilares social, ambiental, rastreadibilidade, bem-estar animal e o econômico é um checklist de quase 200 itens propriedade por propriedade é um trabalho sofisticado é um trabalho sofisticado porém que garante ao consumidor que quando ele leva essa carne para casa ele sabe o que está por trás ele sabe que não tem um trabalho escravo por exemplo esses produtores nós estamos falando de 20 produtores a área dessas fazendas representa 343 mil hectares de área de extensão dos quais 35 mil hectares é área de de APP 1.075 funcionários 2.260 quilômetros de rio ou seja e 49% centro de preservação é produtor selecionado por vocês existe critérios nós estamos falando que os produtores a maioria deles está desde o início do projeto que é 2004 ou seja já tem 15 anos são produtores selecionados o mais novo deve ter 8 10 anos e a gente utiliza critérios que antes de ter vaca tem que ter a pessoa a equipe que está por trás que é isso que vai fazer o diferencial porque o animal a vaca lá que vai ser cruzada e o semi eles vão fazer eles vão cumprir o seu papel de produção sem problema algum o importante aí são as pessoas que na verdade são as pessoas que constroem o presente e o futuro você acaba de ouvir Eduardo Grandal um projeto bem sofisticado um projeto sério para o desenvolvimento e implantação no país da Rúbia Galega você vai acompanhar o desenvolvimento desse projeto ao longo do tempo o canal do Boa vai acompanhar o desenvolvimento desse trabalho da família Grandal agradeço sua presença aqui Eduardo é com vocês em Campo Grande legal obrigado Walter Pulga um abraço para o Nilberto de Martinópolis mandou também uma mensagem com a foto da gente na TV dele mandou uma foto do programa Mais Pecuária em Casa obrigado Nilberto de Martinópolis São Paulo bom falar de um assunto que continua polêmico no Paraná eu falo da retirada das campanhas de vacinação contra a febre aftosa no Estado vamos explicar o Ministério da Agricultura está em campanha para erradicar a doença em todo o território nacional para isso será necessário acabar com a imunização do gado região por região ou bloco por bloco de Estados do país é o que prevê o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa que considera como membros do chamado Bloco 5 os Estados de Mato Grosso Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina embora Santa Catarina não precise vacinar e também o Rio Grande do Sul o fim da vacinação daftosa nesse bloco 5 está marcado para 2021 mas o governo do Estado do Paraná obteve no Ministério da Agricultura o fim da vacinação já a partir da segunda etapa da campanha nacional neste novembro o repórter Mauro Andrade conversou com o secretário de Agricultura do Estado que explica porque o governo tomou essa decisão em evento recente realizado em Castro o secretário da Agricultura do Estado do Paraná Norberto Ortigara falou sobre os motivos que levaram o Estado a solicitar junto ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento a antecipação do status de febre aftosa sem vacinação de forma isolada do Grupo 5 nós temos três grandes motivações para parar de vacinar o nosso rebanho primeiro parar de gastar dinheiro numa doença que não existe mais casos clínicos casos subclínicos um único vínculo epidemiológico 2005 2006 a não evidência dos vírus circulando no nosso meio portanto um custo a menos para os agricultores segundo destravar o mercado de comida especialmente de proteínas do Paraná o Paraná se tornou o grande produtor na soma das carnes e tem perspectivas de crescer de atrair mais investimentos a gente não quer mal de ninguém a gente quer deixar aflorar aflorescer essa capacidade de crescer e terceiro é nesse momento parece egoísmo mas não é nem bairrismo é apartar o Paraná de um conjunto de mais 24 estados porque uma reintrodução que pode ser normal lá no longínculo Amapau na longínculo Roraima derruba o status sanitário paranaense da mesma forma apartar o Paraná de um conjunto de 14 estados livres de peça suína clássica nós estamos com focos ativos no Ceará e no Piauí e o ingresso eventual na Bahia no Tocantins derruba o status dessa grande produção paranaense segundo o secretário a medida não deve impactar o mercado de forma negativa porque o volume de animais trazidos de outros estados é muito pequeno Paraná traz de fora cerca de 1,08% do seu rebanho e exporta 0,4% 0,5% o ingresso não é tão significativo a gente reconhece algum estresse com os criadores que não poderão ingressar com bois magros becerro ou carote vão poder ingressar com couro com salga com carne com boi gordo para bate então nós temos essa clareza quanto ao eventual estresse óbvio que gostaríamos que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estivessem na mesma atuada mas a própria Rondônia e Acre mostraram receios da sua incapacidade não receio da doença receio da sua incapacidade de conviver sem a muleta da vacina e ampliando a sua vigilância nós estamos em tratativa com os curtumes e com os frigoríficos locais para uma eventual ajuda compensação nesse primeiro instante assim como estamos desafiando a nossa pecuária bovina de corte paranaense a gerar pelo menos um milhão e meio um milhão e seiscentos de bezerros a mais por ano com o melhoramento de todos os índices zootécnicos natalidade imortalidade primeiro parto intervalo de parto idade média de desfruta enfim tudo concorre para produzirmos Paraná nunca será um grande produtor de carne bovina nós somos medianos a nossa diferença é que nós produzimos uma carne de qualidade com as boas organizações de algum frigorífico e das cooperativas de frigoríficos hoje em dia que produzem essa diferença pagam o preço pagam o melhor recompensam o agricultor e tem um produto de ótima aceitação sem a tua pergunta original algum estresse vai ter mas é em nome do avanço eu não posso sacrificar diversas cadeias ou 99% dos produtores rurais paranaenses porque nós temos eventualmente algumas pessoas que concordam com a estratégia mas estão insatisfeitos com o time que ela será implementada tudo está arquitetado para que daqui a 30 e poucos dias tenhamos a declaração como área livre sem uso da vacina Pois é tem gente no setor de produção a sociedade rural do Paraná por exemplo que não concorda com essa retirada o fim das campanhas de vacinação agora concorda mas lá na frente conforme prevê o plano nacional mas não neste novembro agora mas continuamos com esse assunto todos se lembram do polêmico caso do foco de febre aftosa em 2005 no Paraná 14 anos atrás vamos relembrar a história começou com 43 animais de Eldorado município do chamado Cone Sul de Mato Grosso do Sul suspeitos de conter ou de estar com a doença o gado participou da exposição agropecuária de Londrina entre os dias 1º e 9 de outubro daquele ano eles foram expostos e vendidos a pecuaristas do Paraná dois meses após a feira em dezembro de 2005 e após os casos registrados em Mato Grosso do Sul em outubro o Mapa Ministério confirmou o foco da doença e determinou o abate sanitário dos animais desde o início da suspeita do caso até a confirmação houve discussões técnicas divergências entre produtores no meio acadêmico e até um embate entre os técnicos do governo do Paraná e do governo federal Ministério da Agricultura a polêmica continuou e somente em 2007 após o resultado dos exames da necropsia dos animais abatidos no Paraná veio a confirmação de que o gado não estava contaminado pelo vírus da doença o laudo final da comissão de necropsia foi assinado na época por representantes dos produtores da Secretaria de Agricultura do Paraná do Ministério da Agricultura e do PAN-Aftose que é o centro pan-americano de febre aftosa mas o estrago já estava feito o surto iniciado em 2005 levou vários países a proibir a importação de carne brasileira incluindo a Rússia o principal mercado do Brasil na época a notificação de focos de aftosa em Mato Grosso Sul onde foram confirmados e no Paraná de acordo com a avaliação do próprio Ministério da Agricultura causou prejuízos à pecuária brasileira avaliados em pelo menos 1 bilhão e 700 milhões de dólares por causa das suspensões das exportações de carne bovina brasileira o repórter Mauro Andrade conversou com o pecuarista André Carioba proprietário da fazenda onde 14 anos atrás quase 2 mil cabeças tiveram que ser sacrificadas ele conta o que passou após o início do caso vamos ver André Carioba pecuarista que teve 1.800 animais sacrificados na sua propriedade em São Sebastião da Moreira no norte do Paraná conta como foi passar por aquela experiência André Carioba é pecuarista e foi um dos personagens centrais da aftosa em 2005 eu vou conversar com ele primeiro para que ele conte quais foram os impactos daquilo na sua fazenda André bem em 2005 nós tivemos o suposto caso que não foi confirmado mas estabeleceu-se o caos na região e na própria propriedade na minha propriedade e em várias outras no Paraná o grande problema foi que nós paralisamos todas as atividades deixamos de receber financiamento para os plantios nós plantamos também soja milho e trigo no inverno e paramos com o confinamento num período de oito meses onde nós teríamos um giro aproximado de oito mil cabeças e foram abatidos e enterrados aproximadamente mil novecentos cinquenta animais Atualmente o governo do estado do Paraná levou ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento a solicitação de antecipar o fim da vacinação no Paraná de forma isolada ou seja sem a participação dos estados que fazem fronteira com o Paraná essa medida de deixar de vacinar o rebanho preocupa os produtores de bovinos de corte no estado a gente vê com preocupação porque já passamos pelo problema então eu não vejo hoje um ganho para a cadeia geral de produtores acredito que tem um ganho sim para a indústria porque vai exportar tanto suíno aves e bovinos por um preço melhor mas para o ganho para o pecuarista o custo nosso é muito baixo de R$ 1,50 por dose de vacina é um risco desnecessário claro que eu não sou nem sou contra que o governo tente buscar isso mas eu acho que a conciliação aquela a formação do bloco que era o que nós desejávamos nós pecuaristas é muito importante porque você junta outros estados com o mesmo objetivo com as defesas sanitárias mais afinadas e conversando e que pode trazer uma segurança maior porque eu acredito que nós podemos ter uma insegurança no campo sem vacinar você vê que a criação principalmente no Paraná você tem está mais intensiva você está trabalhando com uma lotação o Paraná tem uma produção muito boa de carne por área por unidade animal por hectare muito semi-confinamento o próprio confinamento aumentou de forma gradativa no Paraná então você tem uma aglomeração maior uma concentração maior de animais e que pode qualquer tipo de doença você vai ter vamos dizer um impacto dela maior então no caso da aftosa eu assim não quero nem pensar porque não aconteceu em 2005 aconteceu uma pseudo-aftosa vamos dizer os animais estavam vacinados então nós não tínhamos essa preocupação os animais estavam imunizados claro que teve que abater enterrar jogar a carne fora que isso foi uma tristeza mas eu estava pelo menos tranquilo porque sabia que não ia ter problema realmente com a doença porque se alastrar uma aftosa de uma forma generalizada sem a vacina e sem poder ter a proteção depois da vacina porque essa vacina não vai ser produzida e para vacinar um rebanho que não está vacinando e produzir essa vacina vai levar algum tempo e esse tempo poderia afetar toda a cadeia aí sim entrando a do suíno e entra até grão entra toda a cadeia porque os países eles se fecham e não compram mercadoria de onde você pode ter um suposto ou um caso real de aftosa outro ponto de preocupação para os pecuaristas são os animais livres na natureza que podem transmitir a doença caso os bovinos não estejam vacinados nós temos um aumento assim exponencial da quantidade de animais silvestres nas fazendas existe hoje sim um controle rigoroso no Paraná principalmente dessa questão de caça então nós temos um aumento tanto das capivaras quanto dos porcos os porcos mesmo os caseiros que estão alongados no mato e o cruzamento com o javali que se transforma no javaporco e a quantidade é surpreendente assim da gente ver rebanhos na fazenda passando de 100 em 200 e isso me preocupa muito porque esse é um animal que não tem fronteira não tira GTA o transporte dele é feito pelas patas dele atravessando rios fronteiras de estados e de países e esse é um animal que pode trazer a doença e eu acredito que pode até ter acontecido algum tipo de problema com esses animais que você vê de vez em quando alguns mortos não sabe o porquê não foi atrás da causa do problema da morte mas nós estamos tranquilos porque os animais os bois os bovinos eles estão vacinados então minha grande preocupação também é o que vai fazer ou como vão se controlar esses animais silvestres Pois é assunto que ainda vai render bastante aqui na nossa programação Intervalo comercial fica com o nosso telefone para você mandar a sua mensagem se você quiser comentar esses dois casos primeiro o secretário de agricultura do Paraná que justificou porque o estado pediu e conseguiu o fim antecipado das campanhas de vacinação já para novembro ou seja Paraná não vacina na segunda etapa marcada para novembro em todo o país e também a posição do pecuarista que teve esse prejuízo enorme quase duas mil cabeças abatidas em 2005 depois verificou-se que não havia circulação do vírus lá no rebanho dele e de outros também fique à vontade o nosso telefone é 67 99264 7810 e também tem o instagram arroba canal do boi depois do intervalo comercial os destaques da Expo MS Rural que segue no parque de exposições Laucídio Coelho em Campo Grande até já chegando perto de 10 para 7 no horário de Brasília o nosso destaque agora no Mais Pecuária é a Expo MS Rural realizada pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul Acre Sul no parque Laucídio Coelho até este domingo o repórter José Cunha está no parque de exposições e traz as informações ao vivo para a gente boa noite Zé boa noite Zaidan boa noite a todos é isso mesmo Zaidan estamos aqui no parque de exposições Laucídio Coelho onde acontece mais uma edição da Expo MS Rural e nós estamos aqui na cobertura acompanhando toda a movimentação e os acontecimentos e hoje a tarde Zaidan uma reunião muito importante por aqui discutiu a criação de uma frente parlamentar para dar representatividade aos criadores e produtores de leite eu vou conversar sobre esse assunto com o vice-presidente do núcleo de Girolando do Mato Grosso do Sul doutor Zanega doutor boa noite quais foram os principais pontos discutidos nessa reunião e qual a importância da criação dessa frente boa noite boa noite Zaidan tudo bem com vocês tivemos hoje a tarde uma reunião que para nós é um marco para a representatividade do leite porque precisávamos dessa representatividade para ter na Assembleia alguém que brigasse pelos nossos interesses pelos objetivos do leite tivemos a presença do deputado estadual Renato Câmara que está capitaneando esse movimento para a formação de uma frente parlamentar da cadeia do leite e quais foram os principais pontos abordados nessa reunião bom dentro de toda a cadeia do leite hoje no estado são produzidos 280 milhões de litros de leite por ano desses 30% são informais e os outros 70% são leites produzidos por produtores pequenos e médios mas já dentro da formalidade então o que o que seriam as nossas reivindicações a equidade com relação a outros estados que estão mandando leite aqui para dentro Mato Grosso do Sul com incentivo fiscal com isenção de impostos e entram aqui competindo em condições privilegiadas então o nosso leite aqui acaba se tornando mais caro por isso então essa é uma das nossas reivindicações o segundo a parte de impostos também que a gente está querendo uma redução dos impostos em toda a cadeia do leite tanto na parte do laticínio quanto da produção do leite e o terceiro então tratar dos 30% do leite da informalidade que são os assentados são os pequenos produtores que eles por uma condição de não terem a documentação necessária não conseguem acesso ao financiamento não conseguem acesso a venda dos produtos porque eles não tem como dar nota disso então é uma outra frente que nós vamos tratar essa questão burocrática prejudica muito o produtor sim completamente é por isso que a gente está procurando uma equipe multidisciplinar com parlamentares com produtores de leite com representantes do laticínio das indústrias com representantes do Senar do Semargro do Cefaz todos os elementos da sociedade que compõem essa cadeia do leite agora a gente sabe que a produção de leite nem sempre vive em mar de rosas a questão do preço é uma questão que os produtores sempre reclamam a questão da tributação também é uma questão que realmente interfere nessa questão até que ponto o governo propõe alguma coisa para que os produtores tenham uma redução dessa tributação ou para que se mude a tributação para que possa melhorar então a vida do produtor existem duas formas de tributação que a gente está pleiteando uma delas já existe é um incentivo do governo que precisa entrar em vigor que é a respeito dos produtos lácteos tanto para exportação para outros estados quanto para venda aqui no próprio estado e a segunda é com relação a venda dos animais que num passado recente eram isentos de CMS para venda para outros estados e hoje como nós temos no Mato Grosso do Sul uma genética que já se torna importante no cenário nacional existem criadores de outros estados vindo buscar genética aqui e que conseguimos agora recentemente também essa isenção para a venda dos animais para outros estados isso vai incentivar substancialmente a exportação dessa genética de qualidade para outros estados e quais outras ações que podem ser tomadas então para dar subsídios à cadeia produtiva do leite bom de um modo geral começa dentro da porteira começa com as linhas de leite a gente incentivando os produtores a produzirem mais então conseguiremos reduzir o que se chama um custo de quilômetro rodado por leite produzido se nós tivermos por exemplo vários produtores produzindo 50 litros de leite que o caminhão do laticínio tiver que rodar 300 quilômetros para buscar 500 litros de leite o custo de quilômetro rodado por leite é muito alto então primeiro esse incentivo da produção e da produtividade dentro da propriedade e segundo incentivo a comercialização existe já uma previsão para que essa frente parlamentar possa ser criada e está atuando junto ao governo eu te diria com muita satisfação que a pedra fundamental foi colocada hoje existe um compromisso do deputado Renato Câmara que na semana que vem já começa a trabalhar vai convocar os colegas parlamentares para o maior número possível e todos os órgãos envolvidos conforme a gente havia citado anteriormente do governo da iniciativa privada dos produtores de leite da indústria do leite dessa forma então a gente vai ter uma cadeia completa para lutar pelos nossos interesses tá certo doutor Zanego eu agradeço a participação do senhor conosco aqui no Mais Pecuária então é isso Zaidan é uma grande proposta aí que vem para ajudar os criadores de girolando também os produtores de leite de todo o estado de Mato Grosso do Sul a partir de amanhã por aqui tem o julgamento ranqueado do girolando amanhã e depois de amanhã na sexta-feira e nós vamos trazer as informações a respeito de tudo que acontece aqui na Expo MS eu volto ao estúdio com vocês Zaidan obrigado Zé Cunha um abraço ao doutor Carlos Alberto Zanega também nosso destaque agora é a série especial de reportagens Bezerro de Peso ela trata da coccidiose que é uma infecção muito séria associada à diarreia que pode trazer enormes prejuízos para grande parte das fazendas de cria do país e também pode levar animais jovens à morte ela é conhecida como diarreia de sangue curso vermelho o repórter Vinícius Souza e Gadiel Chaparro foram os dois até congoinhas no Pará e eles mostram na reportagem a importância de se ter um bezerro saudável bem tratado dessa doença na fazenda o Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo em 2018 de acordo com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento o país somou 216 milhões 596 mil 96 mil 462 cabeças de gado desses 46 milhões 484 mil e um eram bezerros machos e fêmeas com idade entre 0 e 12 meses número significativo para a pecuária brasileira mas é justamente nesse período em que o produtor também enfrenta grandes perdas quando o assunto é a coxidiose ou simplesmente o curso negro Márcio Marques consultor independente com foco em reprodução conversou com a nossa equipe em Cungoinhas, Paraná para explicar a importância do bezerro na pecuária e o combate à enfermidade Numa fazenda de cria o objetivo é maximizar tanto quantidade quanto qualidade de bezerro aqui por exemplo produzir o máximo de machos para recria e engorda que vão ser feitos em outra fazenda quanto ter fêmeas para reposição do rebanho de matrizes A coxidiose provoca redução na conversão alimentar e gera aumento no custo dos medicamentos O grande problema dessa enfermidade é que ela só é identificada em 5 a 10% dos animais com a diarreia A maioria dos animais não demonstra sinal clínico mesmo sofrendo com os impactos da doença Por isso as técnicas do manejo se tornam aliadas importantes no nascimento do bezerro e combate da enfermidade O produtor deve estar atento aos focos da doença Basicamente a coxidiose é mais comum quando você tem acesso a águas de cacimba ou represas ou cursos naturais de água Manter a sanidade do rebanho é importante para garantir a saúde animal A preocupação com reprodução é importante mas a qualidade do bezerro também deve estar em evidência Facilitar o acesso a uma água limpa principalmente de bebedores ou algumas opções de metafilexia como é o uso da toltonazulira para esse fim Mais informações de mercado agora vamos voltar a São Paulo dólar alto que nós mostramos agora há pouco aqui no programa deve reajustar para cima as indicações do milho no mercado físico A Sara que está em São Paulo atualiza os indicadores de milho e aproveita também Sara para falar do bezerro do boi quais são os números de hoje Vamos lá então Zaidan Lembrando que o mercado do milho falando especialmente especificamente do indicador CPA para Campinas e região ontem ele interrompeu uma sequência de altas com uma queda para o grão no interior de São Paulo mas hoje o milho volta a subir no indicador CPA a valorização desta quarta-feira é de um pouquinho mais de 0,5% 0,57% e com isso a saca sobe para R$ 36,83 consolidando uma alta no acumulado do mês de agosto que agora passa dos 2% diferente do milho em Cristalina interior de Goiás no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias por lá a quarta-feira é de queda para o mercado do milho uma queda de mais de 1,5% e com isso a saca recua para o patamar dos R$ 28 em Cristalina aproveite também para passar o preço do frango congelado aqui em São Paulo que hoje não tem variação permanece portanto em R$ 4,45 o quilo do frango congelado em queda de quase 4% no acumulado do mês de agosto suíno vivo em Santa Catarina também tem estabilidade hoje continua em R$ 4,04 o quilo do animal vivo e uma queda de 4,5% no mês de agosto já passo também para o bezerro o bezerro indicador CP é Mato Grosso do Sul hoje em alta depois de duas quedas seguidas hoje o bezerro tem valorização em Mato Grosso do Sul uma alta de 0,33% eleva o preço do animal para R$ 1.271 e R$ 0,20 por cabeça e ameniza um pouco da queda no acumulado do mês que agora está em 1,67% termino com o mercado do boi gordo o boi gordo no indicador CP aqui para o estado de São Paulo que volta a subir nesta quarta-feira mais uma alta para o preço da rouba a valorização hoje é um pouquinho acima de 0,5% 0,51% e a rouba do boi gordo assim fica no patamar de R$ 157,70 Zaidan valorização de 3,21% no acumulado do mês de agosto com tendência de novas altas para os próximos dias é com você Valeu obrigado Sara pelas informações 7 horas mais 1 minuto agora a pouco nós exibimos dois lados sobre a polêmica da retirada das campanhas de vacinação contra a aftosa no Paraná mostramos o secretário de agricultura justificando porque que o Paraná pediu e conseguiu do Ministério a antecipação do fim da vacinação já para este novembro ou seja não haverá campanha na segunda etapa da campanha nacional no Paraná e mostramos também um pecuarista que teve quase 2 mil cabeças abatidas de maneira sanitária 14 anos atrás quando surgiu suspeita de aftosa no Paraná todos se lembram desse assunto eu pedi para as pessoas se manifestarem no nosso telefone que está aí na tela no nosso whatsapp melhor dizendo o Abdala Hassan de Vilhena em Rondônia diz que a vacina é preventiva e transmite confiança no campo ele acha que a vacina é importante e diz o seguinte nós não necessitamos correr riscos desnecessários diz o Abdala Hassan Vilhena Rondônia o Paulo Colim que atualmente mora em São Paulo diz que tem uma fazenda em general carneiro no Mato Grosso ele faz uma crítica às pessoas que talvez estejam ocupando postos de trabalho como é o caso do secretário de agricultura do Paraná mas que não conhecem a realidade como o produtor o André Carioba que nós mostramos que teve esse problema do gado abatido na fazenda dele 14 anos atrás então ele acha que defendendo de uma certa forma o lado que quer que a vacinação continue pelo menos até o prazo estabelecido no Programa Nacional de Erradicação do Ministério da Agricultura cumprimento a todos nós assiste sempre o canal do Boi muito obrigado viu Paulo Colim de São Paulo mas que é pecuarista em general carneiro no Paraná muito bem são 7 horas e 3 minutos vamos falar de leilão agora o canal do Boi transmite domingo 2 da tarde o Reprodutores Nelore Capital da Fazenda São Lourenço oferta de 100 Reprodutores Nelore duplamente avaliados quer dizer dois programas de avaliação genética avaliaram o rebanho da São Lourenço são eles Geneplus da Embrapa Gado de Corte e PMGZ da ABCZ será um evento presencial no Terra Nova Centro de Eventos em Campo Grande a poucos quilômetros do centro da capital de Mato Grosso Sul comigo aqui Geraldo o Geraldo é da Carvalho Assessoria ele é um dos irmãos da Carvalho Assessoria tem o Geraldinho tem o Fernando também que dão assistência para vários rebanhos no Brasil inteiro inclusive semana passada faço questão de mencionar aqui nos leilões transmitidos e alguns deles transmitidos pelo canal do Boi da Expogenética dentre eles o leilão Naviraí Camparino que foi um recorde um registro histórico dos leilões não só de Nelore mas de reprodutores no Brasil leilão que fica para a história definitivamente contou com a assessoria dos irmãos Carvalho neste domingo eles não são assessores ou melhor talvez sejam mas é porque eles são os vendedores do gado tem que caprichar para escolher esse gado aí não é Geraldo? Boa noite meu amigo Zaidan boa noite amigos que nos acompanham aí pelo canal do Boi no domingo nós vamos estar aí numa dupla função a função de acessão e aí